Na região nordeste mineira, um homem acusado de participar de uma chacina que matou quatro pessoas no estado baiano, ele foi preso. O caso foi registrado na cidade de Eunápolis e a prisão aconteceu em salto da divisa, que como o próprio nome sugere, tá bem ali nos limites, né, Fantoni? De divisa de domínio territorial do estado baiano com o estado mineiro. E você tem a informação? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias foi preso ontem numa ação conjunta da Polícia da Bahia com a Polícia de Minas Gerais, um cidadão de apenas 20 anos que é suspeito de participar de uma chacina na cidade baiana de Eunápolis, no sul da Bahia, e no mês 8, também conhecido como agosto do ano passado. Até então, havia contra ele um mandato de prisão, mas ele não era encontrado, até que a Polícia da Bahia teve informações que ele estava no salto da divisa, na cidade do salto da divisa. Aí, Nicomédias, ele achou que ao saltar a divisa, né, ao passar pelo salto da divisa, ele ficasse longe da mão da justiça ou longe dos olhos da polícia, só que esqueceu, talvez por ter 20 anos, não contaram a ele que existe o trabalho agora, foi resgatado pelo comando da 15ª RPM aqui, que é o Flutuano, aquele trabalho da Tríplice Divisa, Minas, Bahia e Espírito Santo. Então, as forças de segurança, elas trocam informações, fazem ações conjuntas, como aconteceu agora. O cidadão foi localizado, preso com ele. A polícia prendeu um revólver calibre 38, com numeração raspada, ou tecnicamente dita, suprimida, um simulacro de pistola e munições calibre 38, 9mm, 380. Além de figurar como investigado nesse homicídio acontecido em Onápolis, ele também foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo em Minas Gerais. Então, ela aumentou ainda a extensa ficha criminal dele com crimes na Bahia e também em Minas Gerais. Mas ele vai ser recolhido, a Bahia, por conta desse crime de maior envergadura, uma chacina. E fica aí o alerta, quem achar que pode praticar crime em Minas e ir para a Bahia o Espírito Santo ou vice-versa, tome cuidado porque a justiça vai estar de olho em você. E esse trabalho conjunto, essa interação é muito importante, né, Comedos? É, Antônio, duas armas, bastante munição, né? Quer dizer, se ficar comprovado aí, a gente está falando de alguém com envolvimento na morte de quatro pessoas e que, ao que tudo indica, não estava muito bem intencionado, porque estava com esse armamento, né? É, 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 você vê a pistola, o DS está fazendo observação ali, é uma arma bem novinha, né? As duas armas são novas, a outra está aparentando um pouco mais antiga, mas as duas são armas novas, né? Munição nova, olha lá. Olha ali, do lado de cá tem 30 munições da pistola ali, ó. Parece 1.40, é, está lá. Olha lá, olha lá. Gente do céu. É, Fantônio, não adianta aprontar do lado de lá e querer vir para o lado de cá não, né, Fantônio? Adianta não, adianta não. Ainda mais que você comentou recentemente, né, Fantônio? Você pode até frisar isso aqui, essa conexão, né, esse pacto, digamos, essa aliança e interação, intercâmbio que tem acontecido entre as polícias baiana, polícia mineira e polícia do Espírito Santo, capixaba. Nesses limites, você pode até frisar essas parcerias aí, Fantônio. Mecomedes, esse é um trabalho que já perdura por mais de cinco anos e começou justamente com esse objetivo, porque existe a necessidade, a viabilidade e necessidade de que as polícias tenham essa troca de informações, então são comuns as operações da polícia do Sul da Bahia com a polícia de Minas Gerais, por exemplo, na região de Nanuque, que fica muito próximo à divisa, para que, só por exemplo, Serra do Zamorese, até citar aqui, Serra do Zamorese tem uma rua que você coloca um pé na Bahia, outro pé fica em Minas, só para você ter uma ideia. Então você tem uma viatura da polícia da Bahia patrulhando uma rua e do outro lado tem outra da polícia militar de Minas Gerais. Então, por conta disso aí, o que acontece também no Espírito Santo, então por conta dessa situação, foi feito, foi criado esse trabalho da tríplice divisa. Então, agora as ações de segurança pública, elas são facilitadas justamente para poder, existe a questão protocolar, sim, a questão legal, sim, mas existe uma facilidade, uma agilidade entre as instituições justamente por conta disso. E agora, os resultados começaram a aparecer. A polícia da Bahia consegue vir a Minas e executar as ordens legais, a de Minas vai à Bahia, vai ao Espírito Santo, vice-versa, troca de informações, tecnologia, mas principalmente, Nicomedes, cadeia para os infratores, prisão para os infratores ou suspeitos de crimes, e isso é importante para a estabilidade social. Com Antônio e Pesso, daqui a pouquinho, você está de volta aqui no Balanço Geral.